Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom Cantai ao nosso Deus porque é suave Ele é digno de louvor Ele o merece O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel juntou de novo Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Ele conforta os corações despedaçados Ele enfaixa suas feridas e as cura Fixa o número de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome Louvai a Deus porque Ele é bom Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações E conforta os corações É grande e unipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o amparo dos humildes Mas dobra até o chão Mas dobra até o chão Os que são ímpios Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai a Deus porque Ele é bom Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai a Deus porque Ele é bom Louvai a Deus porque Ele é bom